Olá galera, quem está falando é o Enigma, então eu vou estar ensinando aí para vocês como obter um melhor desempenho do seu computador para o computador, esta videoaula é indicada para computadores fracos, assim como o meu, o meu é um Intel Celeron aqui, vocês podem ver, é 220, 2,20 GHz e um gmail de RAM, uma placa de vídeo on-board de 256 bits, então vamos lá, vamos botar iniciar, vai com o botão direito em meu computador e clique em propriedades, aqui em propriedades você vai ver várias abas, você vai ter aqui geral, nome do computador, hardware, avançado, clique em avançado, aqui você verá 3 retângulos e cada um tem um botão de configurações dentro, você verá aqui em cima o primeiro será desempenho, clique em configurações aqui de desempenho, vou estar passando uma dica para vocês que querem o melhor desempenho para o seu computador, o seu vai estar assim, deixar que o Enigma escolha a melhor opção para o computador, você clique em ajustar para obter o melhor desempenho e selecione esses dois quadrados de baixo, pula um e selecione os dois seguintes, se você quiser continuar com o seu tema e sombras e os estilos visuais do Windows XP ou do Windows 7, então, e agora você dá ok, aplicar, reinicia o seu computador e você sentirá bastante diferença, ou se você quiser deixar assim o tema igual ao meu, vamos dizer assim, feio, é só, é só tirar todas essas, esses quadrados, deselecionar tudo, dá ok e reiniciar, como eu já fiz isso, eu não vou fazer de novo, então vamos continuar com a videoaula que é da memória virtual, aqui você está em efeitos visuais, clique na aba avançada, você verá aqui agendamento do processador, luz de memória e memória virtual, na memória virtual vai ter um botão alterar, clique neste botão, agora você verá aqui que algumas defendações do seu computador, você verá também aqui tamanho personalizado, que é da memória virtual e aqui está, tamanho inicial em megabytes e tamanho máximo em megabytes, então, você vai colocar aqui o recomendável, está vendo aqui embaixo que é recomendável, coloca o recomendável no tamanho inicial, e agora você abra a sua calculadora, pegue o tamanho inicial, o meu é 2290 e multiplique por 2, vamos ver o resultado, 4580, coloque o resultado da conta no tamanho máximo, clique em definir, dê ok, ele vai pedir para você reiniciar o computador, reiniciar o seu computador e pronto, quando você estiver na sua área de trabalho ou qualquer outra página, você sentirá a diferença, pois o seu computador terá um desempenho muito melhor, você verá aqui, ele vai rodar jogos que você não rodava antes com menos lag ou bugs, e é isso pessoal, eu venho em outros vídeos rolando com mais dicas para vocês, até!